Pra ter você aqui, já fiz de tudo Já mandei flores, mandei cartaz e falei pra todo mundo que você Era o meu amor, só que você nunca me deu valor Me humilhei pra ter você aqui Minha felicidade era ver você sorrir E mesmo assim, você me esnobou Pro meu amor, você nunca deu valor Mas acontece que o meu coração cansou Outra me deu valor E agora você me quer, eu tô curtindo com meu novo amor Vai correr atrás de mim Sofrer o que eu sofri Pra ter seu coração Você nunca me deu valor E agora aqui estou Dando a volta por cima Pra ter você aqui, já fiz de tudo Já mandei flores, mandei cartaz e falei Pra todo mundo que você era o meu amor Só que você nunca me deu valor Me humilhei pra ter você aqui Minha felicidade era ver você sorrir E mesmo assim, você me esnobou Pro meu amor, você nunca deu valor Mas acontece que o meu coração cansou Outra me deu valor E agora você me quer, eu tô curtindo com meu novo amor Vai correr atrás de mim Sofrer o que eu sofri Pra ter seu coração Você nunca me deu valor E agora aqui estou Dando a volta por cima Vai correr atrás de mim Sofrer o que eu sofri Pra ter seu coração Você nunca me deu valor E agora aqui estou Dando a volta por cima Vai correr atrás de mim Sofrer o que eu sofri Pra ter seu coração Vai correr atrás de mim Sofrer o que eu sofri Você nunca me deu valor E agora aqui estou Dando a volta por cima Vou começar Pra Nel se ligar aqui um pouquinho Massa, lindo, 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 lindo. O que você está fazendo? Aprendeu, Nel? Demais Agora foi! Bora Léo, bora Léo! Partiu Léo! Tá bom Léo? Léo, bota mais o Cabral! Nem mexendo esse aqui ainda! Nem esse! Léo, ele só mexendo nesses dois! É só pra você Léo!